Música Olá, muito boa tarde a todos vocês que estão acompanhando a programação do AmazonSight Já está no ar mais um Amazônia Mulher O seu programa é diário e o mais feminino da região norte aqui no Amazônia Mulher Você sabe que diariamente nós entrevistamos mulheres que fazem o diferencial aqui na nossa Amazônia Nós falamos sobre saúde, beleza, cultura e entretenimento Dessas mulheres daqui da região norte que fazem a diferença para o mundo todo E hoje não seria diferente Eu tenho o prazer, o orgulho, a imensa satisfação de entrevistar uma das maiores vozes aqui da nossa Amazônia Estou falando de Lili Andrade Seja muito bem-vinda ao AmazonSight Mulher, Lili Obrigada, querida Está gostando do nosso cenário? Hoje eu escolhi esse cenário porque eu acho especial Que é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia O INPA Porque aqui, né, Lili, você pode respirar um ar mais puro Você pode estar em contato direto com a natureza Você já tinha vindo aqui, Lili? Já, já gravei alguma coisa aqui, já fotografei Acho isso aqui fantástico No centro da nossa cidade É uma bênção isso pra nós, né? Ainda termos isso aqui Lili, hoje nós vamos conversar bastante Eu vou querer saber tudo sobre a sua vida, viu? Mas vamos sentar ali? Vamos Então vai Lili, você é manauara? Sou manauara Nascida e criada aqui no Amazonas? Nascida e criada no Amazonas Em Manaus Em Manaus Já conheço algumas cidades do estado do Amazonas Já cantei em várias cidades, mas nasci em Manaus Lili, você começou a sua carreira muito novinha Com apenas seis anos de idade Como é que foi isso? Olha, conta a lenda Que na década de 60 Existia uma garotinha De cabelinho louro cacheado E tinha vontade de cantar E era eu Mas a minha mãe Apesar de ter sido a minha maior fã Minha fã número um Ela não me dava muita credibilidade E dizia Você vai lá me envergonhar? Você vai fazer feio? Você não vai não E todo domingo No bairro da Cachoeirinha Acontecia um programa infantil Que de lá se tirava o melhor calor O mirim Daquele domingo, né? Do bairro de Cachoeirinha Então era um teatrinho Chamado Círculo Operário Que era comandado por um líder Do bairro de Cachoeirinha Chamado Walter Freitas Que criou esse programa infantil Para as crianças, né? E naquele tempo em Manaus Não tinha televisão ainda E um programa desse Encantava os pais E os pais sentiam uma honra Em levar seus filhos Para participar do tal Concurso de Calouro Mirim E um dia a minha mãe Aliás, contra a vontade Me levou para participar Do show de Calouro Mirim Então tinha que enfrentar Uma fila Para dar o nome lá Direitinho O tom da música E existia uma banca julgadora E quem Quem comandava a banca julgadora Era a minha querida Ilustríssima estrela maior De todos nós Kátia Maria Que já era Uma cantora profissional Uma moça linda De cabelos longos Uma morena gostosa Linda E ela que era O jurado principal E eu culpo isso a ela Deu ter Bem, nesse domingo Eu cantei Neg Que era uma música Que estava assim no auge O Nelson Gonçalves Tinha gravado E eu cantei esta música E ganhei o primeiro lugar Bem, ganhei uma lata de tal Com o Palmo Olive E a minha mãe Gostou da ideia Mudou de ideia, né? No segundo domingo Ela já me levou novamente Aí eu já ganhei Uma caixa de Com muito pacote De macarrão Da Papaguara Da fábrica de macarrão Papaguara Ganhei o primeiro prêmio Novamente No terceiro domingo Eu já ganhei Um joguinho de De xícara De loucinha Para criança, né? Ganhei o terceiro O terceiro domingo Primeiro lugar novamente E aí os pais Criaram um complô Contra mim E disseram Para o Walter Freitas Nossos filhos não vêm mais Porque todo domingo Essa menina leva o prêmio E nossos filhos Ficam chupando o dedo E aí eu fui fazer Parte já Do Tipo a senhora Concú Do show de Calouro Mirim, né? Eu já cantava Junto com a Kátia Maria Ela com 18 anos de idade Eu com 6 anos de idade E eu já também Já fui participar Do cast Não sei Do grupo de profissionais Daquele Daquele teatro Cantar com a Kátia Maria É um privilégio Quero mandar um beijo Para a Kátia Nós já Tivemos o prazer De entrevistá-la Aqui na Amazônia Mulher Assim como eu estou Tendo o prazer De entrevistar a Lili Andrade Mas Lili, eu estou vendo Aqui que você Parece ser católica Por esse pingente Que você carrega Muito católica Então eu te convido Para ir no segundo No bloco Ali Então visitar Uma santinha também Adoro, adoro Nossa senhora de aparecida Aquela gruta Adoro Mas nós vamos Para o intervalo comercial Que vai ser bem rapidinho E daqui a pouquinho A gente volta Com muito mais Amazônia Mulher Hoje Lili Andrade Antes do intervalo comercial Confira a dica Do Amazônia Mulher Para você A aula de laboratório É um diferencial do Semetro Que acontece toda quarta-feira Das 14 horas às 17 Essa aula ela consiste Em um embasamento Mais experimental Porque através da prática O aluno vai ter Uma melhor assimilação Do conteúdo que é passado Em sala Para melhorar o rendimento escolar E melhorar o rendimento Desse aluno Em todos os vestibulares Que vão acontecer As aulas de laboratório São feitas com o intuito De mostrar ao aluno Que ele pode ver na prática O que a gente testa na teoria Dentro da escola Porque o Enem Pede isso hoje em dia Os textos do Enem São todos voltados Para o cotidiano Para a nossa realidade Para o que o aluno Vivencia no dia Na prática Eles vão chegar no Enem Bem mais tranquilos Bem mais focados E fazer uma prova Bem melhor E fazer uma prova Bem mais focada E fazer uma prova